Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. A compra de respiradores a preços superfaturados de uma loja de vinhos, negócio que é alvo da operação Apneia, deflagrada na manhã desta quarta-feira, trouxe à tona um novo personagem. Trata-se de João Paulo Marques, que chefiou a Secretaria de Estado da Saúde, exatamente na transição da gestão de Rodrigo Tobias para a de Simone Papaz. Coube a ele assinar a nota de empenho que sacramentou o negócio. O empenho é o documento que autoriza o fornecedor entregar os equipamentos e, de acordo com a investigação, a compra desses equipamentos teve um superfaturamento de aproximadamente 3 milhões de reais e as investigações podem atingir em cheio o interino João. Os detalhes sobre essa notícia você encontra no link abaixo. Eu sou Ceiba Monique, do Portal Norte de notícias.